O que é isso? Vamos começar com a apresentação. Você está ouvindo bem? Sim. Bem... A apresentação é relacionada com a ligação de um dos anos de origem de jardim. A apresentação é relacionada com a ligação de jardim. A planta jardim. Como hoje, estamos embalando a jardim. Como hoje, estamos embalando a jardim. Mas além disso, é um dia de jardim. Mas isso é um dia de jardim. Ele é um dia de jardim. A resolução da M. provocação de jardim. Isso se abiliza de cada ano de 1993. E a questão de ideia para esse dia é Por isso, quando a água é tão importante para a água, vocês sabem que todos vocês sabem, que todos os água estão sendo fechado na água, e o seu tipo de água. Se vocês acham que os água são fechados e fechados, e se estarem fora de água por um minuto, podem ser fechados, e os outros vechados, a mais os outros vechados, são fechados por meio de água, para que para se cresceram os água, são fechados de água por toda a água, do uso de água, até a água, que se torna para o ovo, quando se cresceram os água, quando se cresceram, quando se torna a água, quando se deslizam, quando se torna a água, Então, o caso estava, não é necessário da data, mas não é necessário, porque não é necessário, porque não é necessário, porque não é necessário, porque o tempo está em todo o tempo. o que a partir do mundo não é necessário, com o mundo de jambos, a partir de jambos, os jambos são dâmpos que sejam a partir do mundo de jambos, por isso que a gente mora mais forte. No dia em dia existo mais 800 jambos. No dia, o dia, foi o dia de jambos, a qual a gente se abeliza não só a jambos, mas também A gente tem um grande grande ao vítoria, com cerca de 30% das viagens, os viagem que se encontrarem em serios, são ativos de um grande nível do vítoria e são grande parte da vítoria. Mas vocês veem, como essas viagens eimam, é uma parte de nós que se encontrarem. Como vi, os viagens que os viagem, são muito pequenos. Négois de tia, não vêm da luta, outros vivem em toda a água, mas em todo o fogo. Négois de tia, são muito atrovados, outros vejam a malquita, como a dada, não é em voda. E assim, no tia, 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 no tia. E no tia, no tia, no tia, no tia, no tia. E outra, olha, o turntulem. E aqui,имam tia. Planinska tia. Rana temporaria. Tia 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 é um objetivo de obedecer as pessoas. A tia-se tia. Na prate na prateca, Planinska tia se sede. A tia tia. Na tia. Na Europa, mago. A tia. E da Bvlgaria tem no momento lá no south. E para esta batalha as batalhas temperaturas são pouco mais ou menos. E nas suas fatias sagradas em cartas relacionadas na alino, até 1000 metros dełeciles. Mas você vê aqui a segunda carta da Bvlgaria, onde se está fechando com os pontos de nociones e dealtes, e a próxima parte da cidade, a cidade, a Bito, a Rito, a Rito, a Rito e a Tote e assim, mas em diapazona 1000 metros a 2900 metros. Botas, como vocês sabem, são mais mais nisca duporstia, cerca de 300 metros e se predpunha, que os jambios não se se encontraram lá. Então, em dia 16 de fevereiro de 1968, nosso colega, docent Dr. Wadimir Peshkov, um dos mais conhecimentos bônus-herpetolos, descobriva-se a mistura Zelin, descobriva-se, que se deslizou a travão na providão, e mais escuro que é a Zima, e a primeira vez que ele se chama Planinskia. Para ele, como Herpeton, em frente à Atlântica, é uma vez mais abençada, porque ele não se sabe, porque ele não se sabe, mas ele se sabe, em uma outra direção. Outro lado, a qual ele se chama, é um deslizante de um vítão, em que ele se sabe, em que ele se sabe, que ele se sabe, mas não se pode ter mais tempo para o tempo, por isso, por toda a década, Por isso é que é recomendado que eles estavam sempre mais durante, para que eles não se tornem lá, os estupostos. Em seguida, quando eles podem ser feitos, são, que eles podem fazer uma placa de uma bióplana, um estarela que se trata em um local. Assim, ele pode fazer uma questão de um Khado, onde os mostram, que estão fazendo um grande sas es 180 horas que se torna muito grande, para cada ano, para se torna. Na filmagem, vocês podem ver que a filmagem é prática na década, por meio de sessão, que há muitos jambos e mais um jambos. Por alguns dias, jambos se torna muito grande, entre 6 e 8 km, ou seja, mais um pouco, mas para jambos, com 50 cm, 10-15 cm, é um grande, para que o homem não se torna, a gente não vai fazer mais 5 km. A gente não é pequeno, mas como é uma pequena? O que é que o japa? O que o japa traia 2 ou 3 setembre. Quando você se torna em século, a segunda parte, ou naquela parte, no mês. Então, com o sexto-vite temperaturas, a qual se torna para o rango, pode ter começado a ter começado a ter no janeuário, que não é o que eu acho. Os jantos se levam naivra, para o que estão em um ponto de vista de 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 um ponto de vista. A na frente de um ponto de vista, eles se levam no peço de um ponto de vista e na parte de um ponto de vista. Então, o docent Dr. Bechkov começa na década de 70 anos, quando ele masquera algumas pessoas de indivíduas, trabalha em samodos do lado e pula em volta. Um dia a dia, depois de mago, pode ser mais tarde, depois de magoar, depois de magoar, com outro dia, com um dia e sedefão, para o escolhamento para a vida com a vida. E depois de magoar, depois de magoar. Então, se está em postura, um lado de magoar, um lado de magoar, um pouco de magoar, um lado em magoar, quando mais tomei, quando a gente vai em caso de magoar, Ele diz que ele realmente vive aqui e realmente se desaboração do bloco do bloco do bloco. São 5 quilômetros. Depois de uma pausa por causa que ele se desaboração ao longo de 70 anos. Ele se desaboração com sua empolgão. E no início da luta e na zima, ele marquia muito esposa no bloco. Depois de semana, a semana, marquina a fã em torno de plantas, no ponto em torno de plantas, em torno de plantas. Depois de 4 dias e mais tarde do marquina, em 1980, ele encontrava fã em plantas, que os plantas não se tornaram de plantas, mas se tornaram para plantas. e a semana que ele está fazendo um tipo de limão entre os blocos e os blocos. E no resultado dos resultados do Dr. Brachkov, como os resultados do livro em Crescento, em Crescento e em Crescento e em Crescento, é a questão de obviedade na esta mesa para o защitamento de território 1922, como o momento está em vista de защitamento, que é obviedade para o защitamento dos vivos, porque, como conhecimentos, são para outros vivos, que são muito mais populares, porque os animais são sempre mais para o seu interesse. Essa é a filmagem da Listo-Citária Monalnica. E eles estão a se ver com a bioplatina, onde estão os animais. Então, eu estou falando sobre o que os animais e o trabalho são colocados e da parte da luta e da luta, da parte da luta, e da parte da luta. E aí, por isso, se deslizam, se deslizam. Na снимagem, na sede, vejam dois jambos. Mulher é capimito, com silu, sinia, muscula e blava, do que a mulher está deslizando. E na terceira снимagem, se deslizam, se deslizam e deslizam e deslizam. E aqui também. Todos os jambos se deslizam e deslizam para deslizam e deslizam. Sante saje de ímã. E. 100 jambos se deslizam e deslizam e deslizam. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É. E aí? Se você sente muito bem, como os filhos de jovens se volem de jovens. Se você não se sente muito bem, como os filhos de jovens se volem de jovens. Vocês vão dar uma vez mais de jovens, quando estão em violência, não dá uma vez mais de jovens, então, a vez, todos os jovens, estão com seus jovens. Assim como as jovens, quando estão sozinhos, eles se tornam para o homem. As jovens, os jovens, estão em Nordicato. E a outra coisa. E a outra coisa. Quando os músculos se trabalham, se borram, se pularam com os nossos braços, com os nossos braços, com os seus braços. Vamos lá. 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 Para a próxima vez. Se você se vê bem mais 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 mais. Obrigado por assistir.